Manhã Deu riso tuas mãos Pois haverá um dia Em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Fala dos beijos Perdidos nos lábios teus Canta o meu coração de alegria voltou Tão feliz na manhã desse amor Canta o meu coração de alegria voltou Tão feliz na manhã desse amor Manhã Tão bonita Manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Vem uma voz Canta o meu coração de alegria voltou 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 O amor, em cada amor o bem O bem do amor faz bem ao coração Então vamos juntos cantar O azul da manhã que nasceu O dia já vem e o seu lindo olhar Também amanheceu Também amanheceu Canta o meu coração, alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor Canta o meu coração, alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor Manhã, tão bonita amanhã Na vida uma nova canção Em cada flor o amor Em cada amor o bem O bem do amor faz bem ao coração Ao coração Ao coração Tchau 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 Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá É nossa manhã Tão bela afinal Manhã de carnaval Manhã de carnaval Manhã de carnaval Manhã de carnaval